Ele gosta, ele chega e fala, vamos tirar uma foto, coloca no Instagram. Ele gosta também. Então é algo que a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo a... É o que eu sempre falo, que o amor é algo que você, tendo amor, a esperança, o resto é resto, né? Então tudo que envolve o amor e a vontade muda a vida das pessoas, né? Eu acho que você mergulhou no mundo de Tourette. Mas os seus pais mergulharam no mundo de Bruno. Não importa o que você tivesse, eles iam estar... Isso pra mim foi muito forte, desde o começo. E eu vejo todos os vídeos, todos os episódios e muito mais contando isso. Então eu acho que mais do que o recado da informação que você passa sempre, é falar, famílias, apoiem, estejam juntos, porque é isso que vai segurar a barra, né? É, acredito que a família é o alicerce da casa, né? Você, eu com certeza hoje se tivesse meus pais presentes comigo, eu não estaria tão bem. Hoje eu não estaria nem aqui no podcast da Tute falando com as pessoas. Mas acredito que a união de uma família, a união da casa, o amor, a compreensão de uma família ajuda muito, sabe? Sim. Então, hoje eu tô bem aqui, sorrindo novamente, porque eu tive uma família que nos momentos de choro estiveram comigo, né? Então hoje, se eu tô tão bem é porque eu tive uma família que me mostrasse o que eu podia e tinha o potencial pra ir cada dia além, né? Eu acho que essa mensagem sua vale pra qualquer tipo de preconceito. Sim, qualquer um. Qualquer novo mundo. Quando os filhos conversam com a gente do mundo moderno, das coisas todas, até de novas escolhas. Sim. A gente fala, se a gente não estiver junto, com quem que essa pessoa vai estar? Se não é a família, né? Eu acho que a família é... A família é a base. 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 A família é a base.